Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Motorhome RS Brasil. Já somos aí mais de 10 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que fazem esse canal crescer sempre mais, tá legal? O nosso agradecimento muito especial a todos vocês que fazem parte dessa família do Motorhome RS Brasil. Aqui a gente traz motorhomes aí sempre muito bons e também que estão à venda. A gente faz uma garimpagem no mercado, a gente não vende nada aqui no canal e também não ganha nada com os anúncios. A única coisa que a gente pede para vocês é que vocês se inscrevam, deixem aquele like e também comentem e compartilhem os vídeos para gente, tá bom? E aí está, motorhome de hoje, motorhome micro-ônibus com slide-out, olha só que top, motorhome muito bacana também, muito bonito, um sonho, um luxo de motorhome pessoal. Exatamente, motorhome aí muito legal, é um motorhome Scheid montagem 2021, montagem bem recente, o veículo está com apenas 8.500 km originais, motor VW 540. O tamanho desse veículo, 7,35 m, largura 2,60 m, altura externa 3,35 m e altura interna tem 2 m. Olha, veículo muito bom hein, também pela medida, é um veículo excelente. E nessa lateral a gente pode observar o slide-out que dá uma amplitude muito bacana para casa, que é muito legal o espaço interno que fica. Já já a gente vai mostrar para vocês todos os detalhes internos também deste micro-ônibus. A pintura, lataria, tudo em perfeito estado de conservação. Olha só esse painel frontal, muito bonito, um veículo top de linha, um sonho de consumo, uma casa sobre rodas como esta que a gente está apresentando para vocês. Vou deixar o contato do proprietário aqui embaixo na descrição desse vídeo, junto com o contato também vou deixar um link. Se você está pensando em montar ou construir seu motorhome ou você que já está construindo o motorhome, tem um guia completo de como construir o seu motorhome. Vai estar aqui embaixo junto com a descrição desse vídeo. Olha só a porta de entrada do veículo, uma porta padrão de motorhome. Tem também toda uma cozinha externa completa nessa parte da lateral do veículo. Olha só, fogão, pia, tudo embutido, você só tira quando for usar, depois pode empurrar de volta. Fica uma tulha aí bem bacana para este veículo. Bem prático também para você acampar nos campos ou em qualquer lugar que você queira acampar com a sua casa sobre rodas. Aí já começamos a ver a parte interna do veículo, acabamento muito bonito mesmo, os bancos muito confortáveis, o painel, tudo íntegro, tudo muito bem feito, acabamento de primeira qualidade para este motorhome. Tem câmera de ré também, rádio, escada a escada elétrica, todo também elétrico, TV externa, o bagageiro, também tem um bagageiro para moto, se você quiser levar moto ou bike também, máquina de lavar roupa, engate traseiro. Todas as janelas deste motorhome são com tela blackout e tela mosquiteiro, porta principal também tem a tela mosquiteiro que a gente viu. Tem dois climatizadores também, um no quarto e outro na sala. Olha só essa parte da dinete, top hein? Olha, gostaram também pessoal? Muito bom hein? O nível do acabamento, os estofamentos, tanto quanto os móveis também. Janela bem grande nessa parte da dinete, como já mencionei, com blackout e tela mosquiteira. Olha só, agora por um outro ângulo, para a gente ter uma noção melhor, a esquerda, a cozinha. Logo à direita, quando você entra no motorhome, quando você entra no motorhome, você já dá de frente para a dinete, uma dinete muito bonita, inclusive tem a TV também nessa parte da dinete. Você que gosta de assistir TV, esse motorhome também está equipado com o televisor. Aí já podemos ver o microondas e logo abaixo a geladeira, uma geladeira também bem grande deste motorhome. Tem bar com quatro taças. Toda a iluminação deste veículo é em LED. Tem duas placas solares para você ter autonomia de energia, 150 watts cada uma. Então você tem energia aí para você usar durante a sua viagem. Já está documentado para motorhome, documentado para seis pessoas. Então seis pessoas com cinto de segurança podem viajar e dormir quatro pessoas, tá legal? Olha só o detalhe da cozinha. Muito top, hein? Agora um detalhe melhor. Ao fundo já podemos ver o quarto. Um quarto que tem, além do ar-condicionado, também tem aí um climatizador que ajuda bastante nos dias aí de mais calor. O importante é mencionar a habilitação, segundo o anunciante, você pode dirigir este veículo com a carteira B. A B é a mesma que você dirige o carro. Então isso é um fator aí muito importante quando você vai montar ou adquirir o motorhome. Sempre é bom dar uma olhadinha, uma atenção especial na sua carteira. Às vezes precisa AC, aí você tem que fazer carteira, vai demorar bastante tempo até você adquirir a carteira. Se você tem pressa, então sempre é bom ter um cuidado nessa hora. Aí o quarto, um quarto também muito espaçoso pessoal. Tem, além do ar-condicionado, tem um climatizador que eu mencionei e também uma TV bem grande aí nessa parte do quarto. A cama de casal mede 2,13m por 1,30m. Uma cama bem espaçosa, bem grande. Um espelho ao fundo, como a gente consegue observar. E agora a gente vê no teto o climatizador. A iluminação LED também muito bonita. Top de linha. Gostei bastante desse veículo. Um veículo aí realmente um sonho, né? Para quem gosta de esse tipo de veículo, micro-ondas, um pouco maior, mais luxo. Está aí. Tem uma oportunidade de adquirir este veículo. Aí a parte também do banheiro. Banheiro com vaso de pedal. Top de linha. O box do banheiro, do chuveiro separado. O valor já está aparecendo aí na tela para você. R$ 595.000. Essa é a pedida para este motorhome. Já deixe aí nos comentários para a gente. Se você gostou do veículo e também o valor. Se está dentro do que realmente esse veículo vale. Uma montagem top de linha. Convenhamos, né? Muito bonito. Muito perfeito este motorhome. Completo de tudo. Você não vai passar trabalho, com certeza, a bordo dessa casa sobre rodas. Tá bom? Já deixa seu like aí para esse veículo, hein? Merece, com certeza, um like seu. Não custa nada. É de graça, pessoal. E se inscreva também. Aí, quando a gente colocar o vídeo novo, o YouTube vai notificar você que a gente postou um vídeo novo. Aí você já pode olhar ele na íntegra, tá legal? Então, espero que vocês tenham curtido mesmo. Não se esqueça. Compartilhem também com seus amigos no grupo do Facebook, do WhatsApp. Isso ajuda muito e com certeza eles vão gostar desse tipo de conteúdo, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.